Bom pessoal, vamos agora seguir aqui no nosso vídeo tutorial, aqui eu entrei no Aliexpress para vocês verificarem os valores da venda do Arduino, esse que eu estou vendo aqui é o Arduino Uno, ele é ótimo para fazer o sistema Ambilight, é como eu disse no vídeo anterior, pode ser o Mega e pode ser o Uno. Olha o preço aqui, ele está R$16,86, está R$16,86, isso na importação, agora no Mercado Livre, vamos verificar aqui qual é o valor do Mercado Livre. Arduino Uno, olha o valor, os valores, 52, 42, 69, 43, bom, cada um tem um ponto positivo ou negativo, o ponto negativo aqui do Mercado Livre, quando vocês cobram pelo Mercado Livre é que vocês não pagam mais caro, mas o positivo é que vocês não precisam estar aguardando a entrega do produto, porque pode levar de 30 a 60, 90 dias para você receber o Arduino, essa é a vantagem do Mercado Livre, você receber rápido, só que é mais caro. Agora, a vantagem do AliExpress é que você paga menos, mas também você vai esperar o tempo que eu te falei, que é de 30 a 90 dias. Então, vocês precisam verificar onde vocês querem comprar. Vamos verificar, vamos ver se no Mercado Livre ele tem o Arduino Mega, que é o que eu estou usando. Arduino Mega, olha, bem mais caro, está R$90, R$89, R$19, depende aí do comprador. Vamos ver no AliExpress o valor do Arduino Mega. Vamos clicar aqui no anúncio. Bom, olha, podem verificar que está R$49, R$52, R$55, R$52, R$55, R$52. Gente, é uma outra coisa que eu preciso falar para vocês. Esse cabo, o cabo que vai conectar a TV ao Arduino, tem que ser um cabo USB tipo AB, e tem alguns modelos que vêm igual a esse aqui, que é igual aquele que faz o carregamento ou o cabo de dados de vários celulares que é o USB, o Bino USB. Mas, o meu aqui, ele não é desse formato, desse cabo. O cabo que eu estou usando aqui, ele é o tipo AB. Vou mostrar para vocês qual é o cabo que eu estou usando aqui. Tipo AB. Olha, é esse aqui, olha. Esse aqui é o cabo que eu estou utilizando. Ele é parecido com... Parecido não, ele é semelhante com aqueles cabos que você liga a impressora no computador. É o mesmo cabo. Se você já tem, ótimo. Mas, quando você costuma comprar o Arduino, ele já vem com um cabo. Ele já vem com um cabo junto. Mas, no Aliexpress, é aqui, olha, é opcional, está vendo? Ali é 49 sem um cabo e 55 com um cabo. Só que o cabo que eu comprei, gente, quando ele veio junto com o meu Arduino, ele veio muito curto. Então, ele não... Dependendo de onde você vai instalar a fita, onde está o lado do conector USB na TV, você não vai conseguir ter um alcance legal para fazer isso. Então, eu peguei o próprio cabo que eu tinha aqui da impressora, eu não tinha um S aqui da impressora. É o mesmo cabo. Aí, eu liguei esse cabo, assim, que ele tinha mais, praticamente, um metro e pouco. Então, aí ficou legal para eu estar trabalhando. Mas, no Mega, quando vocês fazem, vem com o cabo, geralmente esse cabo, ele é curto. Então, não vai te ajudar nisso. Bom, mostrei o Arduino. Agora, para vocês procurarem a fita LED aqui também, é só vocês digitarem aqui, olha. WS 2812. Isso no Aliexpress. 2812. Aí, vocês clicando, vou clicar no anúncio aqui. Olha, vocês podem verificar que tem, olha, de um metro, dois metros, três metros, quatro metros, até cinco metros. Então, vocês vão escolher qual é a metragem que vai se ver para a sua TV, como eu já falei no vídeo anterior. Quatro metros, ela é especialmente para a TV de tamanho de 50 ou 55. Agora, se você tem uma TV de 65 para cima, eu recomendo a comprar uma de cinco metros. Agora, dependendo do tamanho das TV, se for mais de 65, 70, 75, pode ser que você precise de comprar, por exemplo, um de cinco metros e mais um de um metro ou um de dois metros. Aí, vocês vão, todas as fita LED, eles têm uns conectores que fazem a junção de um para o outro. Aí, vocês vão ter que fazer essa junção. Aqui no Aliexpress, vocês vão ver que vai ter IP30, IP65, IP67. O que é isso? O IP30, o IP65 e o IP67. O IP30 é a fita sem qualquer proteção, que é para ser utilizado internamente, dentro da coberta, dentro de uma residência. Porque ele não tem proteção contra chuva, contra umidade. Então, vocês não podem colocar, se vocês quiserem usar essa fita para fora, botar no jardim, fazer alguma coisa, não pode. Ele não é apropriado. A fita 65, ou IP65, ele é siliconada. Então, ele vem com silicone por cima. Aí, sim, ele pode estar molhando, pode ser colocado para fora da residência, em um ambiente aberto. Só que tem um detalhe, gente. A fita mais fácil de você estar trabalhando é a IP30. Porque não tem um silicone, não vai estar te atrapalhando, você, por exemplo, cortar, fazer uma emenda na fita. Essa IP65 vai te prejudicar, você vai ter que tirar o silicone, vai dar um trabalhinho, para você depois fazer o recorte dessa fita. Agora, o IP67, ela não é siliconada. Ela é em volta de uma capa protetora. Então, ele é uma capa protetora e a fita vai dentro dele. A fita vai dentro. Se você pegar e puxar essa fita protetora, a fita vai sair. Então, esse é o IP67, vem uma capa protetora. É tipo, se vocês conseguem verificar, aqui, mais ou menos aqui. Essa é a capa protetora. É uma capinha protetora. Então, o IP30 é sem proteção nenhuma, contra água. O IP65 é siliconada, tem a proteção. O IP67 tem essa capa de proteção. O que eu recomendo, vocês vão utilizar atrás de uma TV. Então, não tem necessidade de vocês fazendo proteção contra água. Então, o IP30, e é mais barato. Olha o exemplo, ó. Se eu escolher aqui, ó, IP30. Antes disso, eu vou explicar para vocês. Existem white PCB e black PCB. Simplesmente é a cor da fita. A fita vem branca e black vem escura. O escuro é legal para vocês colocarem atrás da televisão, para ficar um pouco mais escondido. A minha, eu acabei comprando branca. Mas, o preto é melhor. Agora aqui, ó. Se vocês escolherem aqui, ó. Olha os valores de preço. Vou escolher aqui a black, ó. Olha, um metro de 30 LEDs. Está olhando aqui, gente? Olha, veja aqui, ó. 30 LEDs. Um metro com 30 LEDs e IP30. Está R$10,27. Agora, se eu escolher de um metro IP, um metro de 30 LEDs e IP65, o valor já pula para R$26,95. E se eu escolher a de um metro 30 LEDs e IP67, é o mesmo valor. Aí ficam os mesmos valores. Mas, como eu disse para vocês, eu recomendo sem proteção nenhuma, porque vocês vão colocar atrás da TV, não tem necessidade de vir com proteção. De um metro com 30 LEDs, sai por 10. Agora, se você pegar de um metro com 60 LEDs, olha aqui embaixo, ó. 60 LEDs, vai para R$30,00. Então, a de 30, ela é bem espaçada de um LED para o outro. Vocês podem olhar aqui, ó. Neste exemplo aqui do vídeo. Olha. Tem um LED, depois um grande espaço e outro LED. E embaixo, vocês vão olhar aqui de 60 LEDs, tem aqui, ó. Um LED, aí logo em seguida do outro LED, esse é o formato, a diferença de 30 para 60. Então, vamos supor que vocês precisam de comprar 4 metros. 4 metros de 60 LEDs, está no valor de R$65,96. Se você escolher a de 30 LEDs, fica por R$48,94. Esses valores vão, logicamente, mudar de uma loja para outra na AliExpress. Porque, dependendo de onde você clica, na loja que você vai consultar, ela pode ser bem mais barata do que isso ou mais caro do que isso. Agora, vocês podem perguntar, mas eu posso comprar uma de um metro? Vários de um metro e ir encaixando? Pode, desde que essa fita que você vai comprar, ela tenha um encaixe. Porque, geralmente, no final da fita, ela tem um fio com uma tomadinha para você encaixar uma outra fita. Aí você vai emendando. Aí, por exemplo, você pode comprar 5 metros, mas de um metro cada. Porque, algumas pessoas preferem assim, para facilitar na hora de você fazer a curva na TV. De fazer aquela curva. Eu, geralmente, eu faço com a fita normal. Eu comprei a fita de 5 metros, peguei os 4 metros e fui fazendo a volta na TV. Se você forçar essa volta, você pode quebrar a fita, você pode rasgar a fita. Então, você tem que ter muito cuidado na hora de você estar fazendo essa volta na tela, na televisão atrás. Agora, a de um metro, vocês podem comprar a de um metro, aí depois coloca na TV, depois encaixa mais um metro e vai fazendo essa volta. Aí vai de vocês, o que vocês acharem melhor. Menos trabalhoso é vocês comprarem a fita como eu fiz. Comprei a fita de 5 metros, separei 4 metros e fiz inteira. E eu fui fazendo a volta na televisão. Foi isso que eu fiz. Bom, então, está aí, ó. Eu mostrei alguns exemplos de como vocês podem comprar o Arduino e como vocês podem comprar a fita LED. Também no Aliexpress. No Mercado Livre, vende essa fita LED. Parece que ela está a 160 reais, a de 5 metros, de 60 LEDs por metro. E a de 30 LEDs por metro, deve estar em torno de 130 reais. É só vocês darem uma pesquisada, ok? Outra informação também que é importante de eu salientar aqui para vocês, é o tipo de Arduino que é vendido. Tem dois tipos. Tem o 16AU e o CH340G. Então, repetindo. Existem os arduinos modelo 16AU e modelo CH340G. Então, na hora de comprar, se atentem a este detalhe. Porque o modelo Arduino CH340G, ele não é compatível com as configurações que vamos fazer. Se você chegar a comprar um modelo desse, aí vocês vão ter que mudar, modificar o driver dele. Porque o driver, ele não é reconhecido no computador adequadamente. Então, aí, pelo YouTube, vocês encontram uma definição para isso. Aí, vocês vão instalar um driver compatível com o 16AU. Mas, o que eu comprei, o Arduino que eu comprei, ele já é 16AU. Então, não precisa de eu estar reconfigurando esse driver, de estar fazendo uma emulação. Então, não é necessário. Então, se atentem. Na hora de comprar o Arduino, compre o modelo 16AU. Não compre o CH340G. Porque aí, vocês vão ter que ter outro trabalho de estar fazendo a procura do driver para que o computador, para que o Windows reconheça. Ok?